Um andar inteiro novinho em folha, 25 leitos, além de dois centros cirúrgicos, foram entregues hoje no Complexo Hospitalar dos Estivadores. A estrutura já está disponível à população e vai impactar direto na qualidade do atendimento, como explica o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. A gente totaliza 131 leitos no hospital, dos 223 possíveis, ou seja, um avanço bastante importante, e também inserindo novos serviços com a abertura do centro cirúrgico, que vai realizar os procedimentos de baixa complexidade, como hernia, varíze, que nós temos uma fila bastante significativa e que vai ser reduzida com esse novo centro cirúrgico. Ou seja, uma grande ampliação de serviços para que a gente possa atender mais e melhor a população de Santos e de toda a Baixada Santista, e cumprindo o nosso compromisso de, por etapas, colocar o hospital 100% em funcionamento. O Complexo Hospitalar dos Estivadores foi inaugurado há pouco mais de dois anos. Até o início de 2018, foram realizados aqui mais de 11 mil atendimentos só no pronto atendimento obstétrico. A unidade tem infraestrutura moderna e, segundo o prefeito, ainda há ampliações a fazer. E a meta, nos próximos 12 meses, é a gente conseguir abrir esses 40% restantes. Vamos ter novos leitos abertos, possivelmente, no início já do próximo ano.